Meus amiguinhos do YouTube, como é que está meu irmãozinho, tudo bom? Eita meu irmãozinho, o negócio está meio difícil, olha meu irmãozinho, o vídeo aí está um pouco fraco, a semana passada eu tive a infelicidade de ser picado por um escorpião, um chama lacraia, outro escorpião, a não ser que eu fui picado por um bicho que tem a traseira venenosa, meu amigo, eita bexiga lixa, e parece que eu tenho alguma comorbidade, né, que eu passei mal, entendeu? Eu tive meio fraco, ainda fui baixar o hospital, fui internado, né, tomei um bocado de soro, um bocado de injeção, um bocado de coisa, mas assim, graças a Deus foi passando, passando, e hoje eu estou bem melhor, né? É complicado, né, irmãozinho, a gente passa por cada uma, mas é assim mesmo, é assim mesmo, tá? Culpado por um escorpião, não teve culpa nenhuma, na verdade a culpa é minha, né, que não tive cuidado, não é não? Pois bem, meu irmãozinho, é o seguinte, eu já estou na mata, saí de casa hoje meio cedo, Tempo nublado, tem chovido muito aqui, no mínimo dois, três dias está chovendo, de tarde tem uma chuvinha, é uma neblina, é um barrufozinho, sempre tem alguma coisinha, sabe, acontecendo, então, fazer o que, né? Está sendo muito difícil as caças, caças sumiram, sumiram, mas está bom, né, assim mesmo, né? Então, neguinho, portanto, nós vamos, vamos dar uma subida agora, nós vamos dar uma passada, Ah, numa gaiola que eu tenho, aquela armadilha, né? Eu botei ela, fui olhar ela até ontem, estava muito de pão de paca lá, eu deixei uma armada, e aí hoje eu vou olhar, porque se o bicho estiver caído de ontem para ontem, ou de ontem para hoje, já está aperreado, né? Então vamos lá para ver se, dependendo do que for, a gente trazer ou soltar, não é isso? Então, vamos lá? Quem dê cá, meu amigo? Tudo de bom para você, meu amigo, muito obrigado por tudo, viu? Marco 2K12, tudo bom, meu filho? Como é que está, meu irmão? Marco 2K12, artesanato, Ô, meu amigo, muito obrigado por tudo, pelas suas palavras, muito obrigado mesmo, senhor, eu sou muito grato por tudo, viu? Muito obrigado. Já afastou natureza? Beleza, meu filho? Severino, meu primo, como é que está? Como é que está o nono, o siso? Novinho caçador, rapaz, beleza. Tudo de bom, meu irmão. Raoni, beleza, irmão? Ceará, Taís, Recife, Meus irmãozinhos, eu já encontrei a gaiola e já tem um caba sem futuro lá na gaiola, olha, rapaz. Olha que caba sem futuro, olha só onde é aquele rei, olha, olha, olha o bichinho aí, olha, rapaz. Eita, hein? A chorosinha bem pertinho, olha o companheiro, é assim, né? Olha só, o bichinho caiu ali, eita. Mas vamos tirar ele, vamos soltar ele, não é não? Olha, rapaz, tão bonitinho. Então, chinês, caçador, como é que tu tá, meu irmão? Snap japonês, beleza? Então, minha filha, mundo da Neuza, como é que tá? Tudo beleza? Alô, Brasília, alô, Candangada, alô, Brasil, alô, Maranhão, como é que tu tá, pessoalzão de Maranhão aí, muito obrigado por tudo. Enfim, muito obrigado ao balzinho todo, Carrascão e Jubão, Canino Branco, tudo certinho, meu filho. JJ, bora lá pro Gatão? Vamos dar uma voltinha? É, meu amigo, meus irmãozinhos, as coisas aqui é desse jeito, né? A gente vai vendo como é que tá, se tem que dar pra levar, né? Irmão Ramiro, vou tocar tu, um abraço, irmão, tudo de bom. Snap tá chapada. Ô, rapaz, ó, quem foi com pena do bichinho? Vou soltar tu, meu irmãozinho, viu? Não, não vou mexer contigo, não, vou nada, irmãozinho. Eu vou soltar tu, meu irmãozinho, a Maria, viu? Ô, mas tu foi comer manga pra quê, negão? Hein? Ô, negão, tu foi comer as mangas que estavam aí, as mangas ali, negão, hein? Aí os cabos aí ficam, hein? Esculhambam, né, Diego? Ô, meu Deus do céu, rapaz. Mas é assim mesmo, negão, tem nada não. Não, não vou lhe mexer, não vou mexer contigo. Opa, não, 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 calminha. Eu não vou fazer nada com você não, tá bom? Ah. Então, companheiro, a situação é um pouquinho difícil, né? Que a gente vai passando por tanta coisa, mas... Agora eu vou soltar o bichinho, né? Vamos soltar o bichinho, né? Queira Deus, a alegria dele não vai ser pequena, não, ok? A pessoa cantar pra ele, quer se soltar, né? Pois é... Eita, meu Deus do céu... Aí, negão, pode ir. Não, sai. Ô, mas tem um pá de ovo, negão. Ei. Sai, sai, vai. Pode ir, sai. Vá se embora, vai. Vai aí, ó. Tudo abertão aí, ó, pra você ir. Vá, vá. Anda, vá, vá. Isso, vá se embora, vá. Pera, ó. Aqui, ó. Dê um tchauzinho pro pessoal. Dê. Dê um tchauzinho pro pessoal. Dê. Tchau. Vá. Vá, vá se embora, vá. Vá, vá. Não, neguinho. Vá se embora, vá. Não vou mexer contigo, não. Vem. Vem, vá se embora, vá. Vou sair até de perto. Ô, meu Deus do céu. É desse jeito, né, mãe? Tá preso é ruim demais. Vá, vá. Vá, vá. Vá se embora, vá. Vá, vá, negão. Ô, meu Deus. Eu sei como é que eu falo. Ah, isso. Vá se embora, vá. Ô, meu Deus. Ah, não quero mexer com você, não. Sai. Aí, ó. Ah, ah, ih, vá. Ah, negu, vá, ó. Isso, negu, vá se embora. Vá, vá, vá. Tchau. Ah, vá. Vá se embora, vá. Ih, ô. Ô, meu Deus. Rapaz, é assim, né, gente? Me desculpa aí por você ter caído, meu filho. Você, sei que você estava com fome. Queria comer, mas já vai vir ele soltar, né? Pronto. Você já foi, já foi solto, tá bom? Ai, meu Deus. Ó, ele não vai quer ir embora, não, né? O que é que ele está pensando, né, rapaz? Ó, ó, rapaz, ó, ó. Ó, 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 vá. Vá se embora, não vá. Hein? Vá se embora, vá. Hein? Vai, rapaz. Já te soltei? Vá-te embora, vai. Hein? Tu tá que nem macaco, mas tu quer roubar meu celular? Hein? Vai se embora, mano. Ô, rapaz. O que é que ele está querendo, meu Deus? Eu, eu... Ô, hein. O que é que tu quer, rapaz? Ô, gente. Será que tu quer comer essa manga? Tu quer? Aqui, ó. Vou jogar essa manga pra tu. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ô, meu Deus. Esse aqui, ele vai descer pra comer essa manga. Rapaz, como é que pode, né, rapaz? O bicho foi preso. Passou um tempo preso. Olha. Eu não acredito no negócio desse, não. Leve sua manga. Leve. Leve. É sua. Pode pegar. Pode pegar. Leve. Leve, ó, sua manga. Pega, é sua, sua manga. Leve. Ô, meu Deus. Fica com medo. Mas, rapaz, você está tão pertinho. Macaco, é difícil você ficar perto do ser humano assim, rapaz. Principalmente preso, como você estava aí. E o caba ainda vai olhar, rapaz. Mas, meu amigo, eu vou te contar. Ó, gente. Eu vou te contar, viu? O que é que se passa na cabeça de um animal desse, né, rapaz? Não dá pra entender. Assim, e também. Eu podia ficar, pegar pra criar ele. Mas, meu amigo. Eu não sei criar esse bicho. Né? Eu não sou natureza, não. A natureza sabe. A natureza sabe. Aquilo aqui, ele come o que ele quer. Ele vai fazer o que ele quer. Vai pra onde ele quer. Não é verdade? Eu não. Mas, o que é que eu vou fazer pelo bichinho? Eu não sei. Agora, ele vai encontrar os amigos dele. Ô, rapaz. É complicado, né? Leve. Leve sua manguinha. Leve. Ô, meu Deus do céu. Oi, gente. Tem muita gente que mata esses bichinhos. Olha, não faça isso, não. Se alguém vê um bichinho dele. Olha só. Você tá entendendo? Ele tava preso. Eu soltei ele. Ele dá mata. Não tem... Essas facilidades tá perto de ninguém. Aí você vê. Acabou de sair da prisão. Subiu pra lá. Subiu pra cá. Aquele negócio todo. Eu joguei uma manga. E ele desceu pra comer. Que a fome é tanta. Tá entendendo? Agora que ele tem uma certeza também. Que ele não vai correr risco comigo aqui, né? Essas certezas ele tá tendo. Entendendo? Ele acredita que eu não vou fazer mal a ele. Porque senão ele não estaria aí. Ele não estaria aí. Gente, é animal nenhum. Assim, se você caça pra se alimentar, viu? Conscientemente. Mate um. Vai se alimentar. Quando acabar, você vai buscar outro. Tá? Eu também me alimento de alguns animais. Assim não é sempre. Porque nem sempre eu mato. Tá? Eu como muito arroz e feijão. Eu como muito arroz com ovo. Né? E não passo mal não. Não morro por isso não. Quando dá certo, pega uma caçinha. Eu pego. Tudo bem. Vocês mesmos me acompanham aí. E vocês veem. Que eu nem sempre tô matando. Nem sempre muita coisa. Mas não. Até porque eu também não sei lá. Eu não sei chegar e matar 3, 4, 5. A satisfação minha é muito pequena. Viu? É muito pequena. Eu não preciso de muita coisa pra me satisfazer. Entendeu? Então, gente. Sempre que vocês puderem proteger. Protejam. Tá? Porque aqui essa gaiola queiminha. É mais pra fazer um comentário. Tá entendendo? É pra as pessoas verem que também há facilidade de prender os animais. Mas mais facilidade ainda tem em soltar os animais. Tá bom? Então, seja ele qual for. Seja o animal que for. Independente do que você caça ou não. Se der vontade de você soltar, solte. Né? Nada a ver. Tá? Não tô criticando ninguém. Pelo amor de Deus. Tá bom? Não, não, não. Quem quiser matar, mate. Quem quiser matar, não mate. Cada um paga pelo aquilo que faz. Não é isso? De jeito nenhum. Jamais eu vou criticar ninguém que mate ou deixe de matar. Tá bom? Mandar um abraço pra todos vocês. Né? E eu pedi muito pra chegar aos 20 mil. Já tô com 20 mil e 200. É quase. Então, quer dizer, eu tô feliz. Agora você vê, tem mais de três meses que eu peguei algum dinheiro. E tem mais de três meses. E agora que eu tô com quase que com 70 dólares pra receber. Ou seja, não chega a 400 reais. E não foi nem liberado ainda. Porque meu limite é 100 dólares. Né? Dá 500 reais. Mas eu deixaria em três, quatro meses. Quer dizer, não paga nem... Não paga nem a conta de luz pra carregar a bateria do meu celular. Né? Não. Mas a minha satisfação de estar com vocês. A minha satisfação de estar no mato. A minha satisfação de estar fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Olha só pra você ter uma ideia. Tá entendendo? Gente, o animal não é tão mal, não. Tá entendendo? É claro, se você for pegar ele, querer pegar ele, ele vai lhe morder. Porque ele tem que se defender. Tá entendendo? Tá entendendo? Ele tem que se defender. É, né? Olha, sinceramente. A coisa é bonitinha? É. Dá pra gente levar, ficar crescendo, ficar mexendo, ficar dando as coisinhas pra ele. Mas não. Né? O bichinho já... Ele até já se machucou um pouquinho ali. Né? Querendo, talvez, tentando sair. Ainda bem que tem pouco tempo que ele ficou preso. Ainda bem. Então, companheiros. Essa é a minha vida. Né? Eu vivo desse jeito. Olha só. No meio da mata aqui. No meio do nada. Entendendo? Só eu e Deus. Entendendo? Semana passada, como eu falei, eu fui mordido por um escorpião. Né? Mas, assim, é coisa da vida mesmo. Tá? Aqui nós vivemos tudo junto. Eu, escorpião, cobra, alguma oncinha aqui, vacular. Né? Enfim, outros bichos. Gavião. Enfim. É tudo. Tá? Então, companheiros. Encarecidamente, eu peço. Não maltrate os animais. Seja ele qual for. Você que é caçador, eu sei. E pra você eu não falo isso. Porque se você é caçador, eu sei que você preserva. Eu sei que você respeita. Né? Eu sei que muita gente critica, me xinga muito. Diz que vai tirar meu canal do ar. Que diz que não sei o que. Que vai me denunciar. Que já me denunciou. Mas, se já me denunciaram, eu acho que o YouTube não viu razão ainda pra me tirar do ar. Né? Então, seja feita a vontade de Deus. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. A todos vocês. Eu quero deixar um grande abraço aqui pra um grande amigo nosso. Lá no Crato. Lá no Crato. Lá no Crato. Lá no Cariri. Na Serra do Pé. No pezinho da Serra do Araripe. E o nome dele é Caio Guedes. Gente fina. Gente boa. Hein? Tudo de bom, meu irmãozinho. Um grande abraço a tu. Esses pessoalzão aí do Juazeiro. Hein? Crato Barbalha. O Cariri em peso. Icó. Hein? Tudo de bom. Maranhãozão em peso. Melquisedeque. Caba. Tu é espetacular, meu irmão. Gostei, pescador nato. Deus te abençoe, irmão. Tudo de bom. Pois, gente. Fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês acharam que eu mereço um like. Ou que eu mereço uma visualização. Ou que eu não mereço. Fique à vontade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Tá? E até o próximo vídeo. Se assim o dono dele, Deus, a natureza, nos permitir. Ok? Aqui tem duas zoadas. Três. A minha. Dele. Quando tá piu-piu. E da chorosinha. Tá ouvindo? A chorosinha que tá pra ali cantando. Ouviu? Tá vendo? Ela tá me acuando. Ela tá me acuando. Quantas caças eu já peguei com ela me avisando. Quando ela vê uma caça, ela faz isso. Ó. Tá ouvindo? Agora, quando ela vê mesmo que ela agonia. Tchó, 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 tchó. Ó. Pois, gente. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Com essa imagem aí. Belíssima. Linda. Tá vendo? Não dá vontade de parar, não. Ei, rapaz. Tu vai comer até que hora? Ei. Tu vai pro YouTube. Ei, vai. Olha pra cá. Ei, olha pra cá. Seu cara lambida. Eita, rapaz. Vamos? Tchó, tchó. Agora eu já vou desligar. Viu? Tchó. Vá. Eu vou mexer aqui no negócio agora. Eu vou carregar que eu vou trabalhar ainda hoje. Pronto. Você vai lá pra cima agora porque eu vou mexer. Tá bom? Isso. Agora eu vou carregar minhas coisas. Até logo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchó, eu tô indo embora. Mas o bichinho, ó. Muito perto, o tempo todo. Bora. Chega, ó. Pegue. 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 Pode comer seu negócio, tá? Pegue. Vem. Vem. É, rapaz. Pô, gente. Eu vou ir embora, viu? Tá aí de novo. Mas ele não vai cair de novo, não. Porque eu deixei as mangas fora pra ele encher o bucho. E ele já caiu uma vez, né? Tanto é que mais tarde eu venho olhar aqui. Pra evitar que ele tenha caído, né? Aí, ó. Vambora. Vem. Vem. Deixa aí. Deixa o bichinho aí. Vem. 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 Tchó. Vem. Tchó. Vem. Vem.